Ah, olha o contrato 60 km por hora Oi? Meu, que nasce dentro? Só que nós não vamos estar aqui, né? Só melhor bem Como é que vai ter esse namelo ali? Não Meu, meu objetivo Obrigado O certo ver Einigir E Tempo Olha esse picante, porque ele tá chique, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL